Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje pela manhã às 11h30 com o vice-presidente da República, Michel Temer. Às 3h da tarde, ela tem reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauman. E o período para se inscrever para as vagas ofertadas pelo SISU para o segundo semestre deste ano termina hoje às 11h59 da noite. O aluno que fez o Enem 2013 e não tirou zero na redação pode se inscrever pela internet. Mas vale lembrar que as instituições de ensino, algumas instituições podem exigir uma nota mínima para a inscrição. Todas as universidades, instituições e centros federais que participam do SISU têm vagas reservadas para os estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública. Até ontem, terça-feira, às 7h da noite, foram registrados mais de 860 mil candidatos. Nessa segunda edição do SISU, são mais de 51 mil vagas distribuídas em 1.447 cursos de 67 instituições federais e estaduais. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado nesta sexta-feira. Saiba mais em sisu.mec.gov.br. Carolina Rocha, direto do Planalto.